Muito boa noite, vocês estavam vendo aí a nossa senhorinha do bambolê, estamos aqui em mais um Sem Filtro, especial entrevistas, vocês estão acompanhando as matérias, estão acompanhando as entrevistas e hoje, gente, hoje, hoje tá demais, hoje tá demais, tá demais, percebendo uma pessoa, aliás, deixa eu me apresentar também, né, eu fico tão empolgada de apresentar os convidados e não me apresento, deixa eu fazer o meu jabá também, meu nome é Nayara Dordete, pra quem não sabe, estamos aqui nos estúdios da TV Faster de Serquilho, é isso aí, gente, sigam a TV Faster no Instagram, o Sem Filtro também, por favor, fortaleçam aí a nossa página, deixe o seu likezinho no nosso vídeo, na página do YouTube também, e agora sim, eu já me apresentei, já falei que eu fico, ai meu Deus, ai meu Deus, quem será que está aqui hoje? Ai, ai, ele já esteve aqui, e como tudo que é bom, tem que voltar, ele tá aqui de novo, é uma pessoa que eu amo demais, de paixão, talentosíssimo, amo como pessoa, como profissional, como rei momo, como maravilhoso, como tudo, gente, estamos recebendo ele, o estilista, o divo do mundo, o rei dos vestidos, o príncipe da alta costura, maravilhoso esse divo, estava com o Jefferson Gomes hoje, olá, Ana, bom te ver de novo, que delícia, voltar pela terceira vez, né, no outro formato, hoje falando realmente daquilo que eu conheço, que trabalho no dia a dia, e muito feliz por esse novo processo aí que vocês estão caminhando, esse novo layout de programa, e obrigado pelo convite a você, a equipe TV Faster, estou muito feliz de estar aqui. Ai, que delícia, gente. Obrigado pela apresentação. Não, você arrasou aí, né? Ah, pelo amor, né? Aumentou bastante, quem me der. Ainda ficaria mais meia hora falando de você aqui, tranquilamente. Não, 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 meu Deus do céu. Somos seus fãs. Muito obrigado, muito obrigado. Gente, o Diz já esteve aqui, terceira vez, vai pedir música hoje, ele já veio como rei momo, arrasando, super carnavalesco, a gente já participou também, lá no seu ateliê, falando do desfile. Da coleção de 10 anos, comemorativa, um ano atrás, coincidentemente. Ah, deu certo. Depois a gente vai falar um pouquinho mais também do desfile, como foi, vamos mostrar. E hoje a gente vai falar um pouco mais profundamente do seu trabalho. Direcionado, é. Vamos direcionar, aproveitando um clima romântico aqui no estúdio. Adoro. Hoje a gente vai falar, gente, de um tema que todo mundo gosta, que principalmente a mulherada se interessa e procura muito, a gente vai falar de vestido de noiva. E não tem como falar de vestido de noiva, de casamento, de realização de sonhos do que falar com o Di, né? Você que já realizou tantos sonhos de vestidos, aí você tem ideia de quanto você já fez? Foram mais, em 11 anos que nós temos de ateliê, mais de 2.500 mulheres vestidas. Meu Deus. Eu não contabilizei esse ano. Isso é o cálculo que nós temos até o ano passado. Porque nós fizemos esse levantamento pra ter uma dimensão nos 10 anos de ateliê, como foi. Ah, eu acho que já deve estar beirando as 3 mil mulheres vestidas. Meu Deus. As olheiras, né? Meu, que demais. É muito especial. Para pensar, assim, até interessante agora você ter comentado sobre essa parte de números, porque são muitas pessoas, são muitas mulheres. É muita gente, cara. É muita gente. Você pensar que são tantas histórias contadas através da roupa e eu me sinto muito especial em fazer parte desse momento da vida dessas mulheres, porque eu fico imaginando que daqui 10, 15, 20 anos elas sempre vão lembrar desses momentos e vão lembrar de todo esse processo, de como foi essa confecção e é muito mágico. Ai, que delícia. Por isso que eu escolhi trabalhar com isso, né? A gente vai falar muito mais de saber pra onde já foi vestido seu, se você tem algum que tem um chamego mais no seu coração, a gente vai falar disso. Mas vamos imaginar que a gente vai contar pro telespectador uma história de como é feito um vestido de novo, como é esse processo criativo. Imagine que eu vou casar, acredite se quiser. Pode ser que venha aí, né? Eu tô na expectativa aí esperando. Pode ser que venha aí, imagina. Isso é uma honra vestir você, tantos anos te conheço desde criança. Imagina, se eu casar você faz, a gente pode conversar. Se eu não fizer, eu vou até a igreja, onde você for, eu falo, não, 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 não vai ter casamento. Se não é meu, não vai. Já tá combinado. O estilista você já tem, entendeu? Tá tudo certo. Maravilhoso. Já tá aí, o coração já tá preenchido, o vestido já tem, só falta dar. Ah, o coração já está preenchido? Depois em box a gente conversa. Amo. E aí, imagina, cheguei lá pra você, Di, quero fazer o vestido de noiva. Como que é esse processo? Como é essa primeira conversa com a noiva? Hoje, no ateliê, a gente tem um sistema de trabalho que é assim. A maioria das clientes, como nós não somos uma loja, né? Uma loja de portas abertas, com vestidos expostos e tudo mais. Eu sempre tento trabalhar com cada cliente de forma personalizada e direcionada. Então, a maioria das clientes acabam vindo através do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, justamente já pra esclarecer dúvidas de como funciona o processo. E aí, através desse primeiro contato no WhatsApp, enfim, ou pelas redes sociais, eu sempre tento entender já com essa cliente quando é o casamento, como que vai funcionar, até pra eu entender se há disponibilidade pra data. Porque como a gente trabalha com uma roupa, de certa forma, personalizada, mais exclusiva, que demanda um tempo, seja pra confecção, seja pra ajuste de uma peça do acervo ou do desfile, essa noiva tem que vir com uma certa antecedência. E ali eu já consigo dar uma filtrada. Às vezes aparece cliente desesperada. Desesperada. Ah, eu vou me casar daqui um mês. Isso aconteceu agora recente. Eu consegui salvar lá. Meu Deus! Um mês de antecedência. Mas são raros os casos. E a gente também tem um limite de produção. Então, eu acabo fechando com cinco meses de antecedência a agenda pra não correr risco de sobrecarga da produção da agenda. E que a gente não consiga atender todas com a devida qualidade. Então, essa cliente me procura. Nós já fazemos esse bate-papo. Agendamos um horário pra ela vir ao ateliê. Eu só trabalho no ateliê com horário agendado. E aí, através desse processo, eu vou entender nessa conversa. Na verdade, é muito engraçado. Porque quando ela entra no ateliê, eu já faço uma análise. Seja física, expressiva, facial, o jeito que ela se movimenta. Eu já consigo fazer leituras de sinais que vão me ajudar na hora de desenvolver ou de escolher o vestido perfeito. É mágico isso. Caralho, que legal! Hoje aconteceu isso com uma cliente, agora há pouco, que ela chegou, o primeiro vestido que ela colocou, eu já acertei. Eu consegui... Ela fechou o vestido pronto do acervo do ateliê da coleção. Meu Deus! Um vestido. Então, é muito interessante. Então, esse olhar eu fui criando, lógico, no decorrer dos anos. Aprendendo no dia a dia. E através dessa conversa no ateliê, eu já consigo ali extrair alguns sinais para que eu possa ajudá-la, seja na confecção, seja na escolha do vestido perfeito. Então, é literalmente um bate-papo. Eu vou tentar entender que horas vai acontecer o casamento, qual espaço, quantas pessoas serão, que tipo de decoração ela está pensando, quem é o fotógrafo que vai trabalhar com ela para fazer a edição, porque o fotógrafo diz muito também sobre o estilo da noiva, o tipo de edição que ele faz, o olhar que ele trabalha, se é um fotógrafo que gosta das fotos mais posadas, se é um fotógrafo que gosta das fotos mais despojadas. Caramba, você leva tudo isso em consideração? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Caraca! E às vezes é até um pouco invasivo, né? Quando a noiva chega, nossa, mas já está perguntando tanta coisa, por quê? Porque isso me ajuda a entender o estilo de vestido que ela vai usar. Sim. E como é um tipo de evento que a gente acredita que seja uma vez, a maioria das clientes quando me procuram são os primeiros casamentos, ou se são os segundos, são diferentes dos primeiros, quando elas fazem duas cerimônias, enfim. É interessante porque isso tudo diz sobre como vai ser esse evento e que tipo de vestido a gente vai ter que encaixar para que realmente tudo fique em perfeita harmonia. Então eu faço uma entrevista com essa cliente e ela vai me dando todas as ferramentas, todas as informações necessárias para que eu possa direcioná-la. E é muito gostoso, então é quase um divã, né? Ela senta ali, eu faço uma entrevista, ela vai me dizendo o que ela sonha, o que ela projeta, e aí eu vou direcionando através desse meu contato. É como se tivesse um perfil mesmo, né? Um estilo mesmo, né? Para você saber o que vestir. E é legal, né? Porque... Desculpa. A entonação da voz da cliente diz muito sobre a personalidade dela. Então ali eu já consigo identificar se vai ser um vestido romântico, se vai ser um vestido sexy, se vai ser um vestido minimalista, se vai ser um vestido clássico. E eu já meio que filtro. E tem um fato interessante que no meu ateliê, por exemplo, eu sempre gosto de ter esse primeiro contato com ela experimentando algumas opções. Então ela vai provar os vestidos para que ela comece a se visualizar de noiva. E aí, nesse primeiro momento, eu já trago tudo direcionado. Então, por exemplo, lá no ateliê eu não tenho vestidos expostos. Porque às vezes, por exemplo, chega uma cliente muito magrinha e quer um vestido que não está no tamanho dela. Mas ela gostou. E aí ela fica com aquilo na cabeça. Ela vai ficar encanada com aquele específico. Isso, porque talvez ela gostou da renda. Às vezes eu tenho uma noiva plus size que ela quer aquela renda. E eu sei que talvez não vai servir. Então eu não vou colocar um vestido numa cliente que o vestido não vai servir para ela se sentir desconfortável. Então eu já trago bem direcionado para que ela tenha esse contato e comece a se visualizar nessa criação dessa indumentária de uma roupa tão especial que transmita a personalidade dela. Gente, como que não apaixona? Não tem como. Como que não apaixona? Que delícia. Meu, já dá até vontade de casar. Fala porque é muito fofo te ver falando com o carinho que você recebe as noivas. E a gente vê que, pelo menos como te acompanho, que você acompanha realmente o processo todo. Inclusive vai até a igreja. Mas aí é a parte final, calma. Vamos indo. A noiva chegou lá. Então fez essa primeira prova. Já saiu mais ou menos com o perfil ali traçado. Não, isso é só o primeiro contato. Só o primeiro contato. Aí daqui quantos dias você vai ver ela de novo, por exemplo? Aí, por exemplo, nesse primeiro contato, igual por exemplo. Bom, Ná vai casar. Ná chega lá e me conta. Ah, eu vou me casar na praia. Pronto. Bom, a gente tem que pensar. No clima, no horário. Já imagino você assim, bem linda. Pôr do sol. Vai ser o quê? Pé na areia. Vai ser num deck. Como que vai funcionar? Vamos experimentar algumas coisas. Nesse processo dos vestidos da coleção do acervo, Nayara se apaixonou por um vestido. Jeff, é esse o vestido? Me encantei. Bom, esse vestido ele sai de circulação e ele é seu. Serão feitos os ajustes mais próximos ao casamento, mas ele é seu. Ele não fica mais ali na exposição para que outras noivas experimentem. Jeff, não gostei de nada. Eu gostei desse decote com aquela saia com esta manga. Aí a gente vai partir para um sob medida, que é o foco do ateliê. Sim. Que é o que a gente acaba fazendo 90% das nossas clientes. E a ideia das noivas que me procuram é justamente porque elas não querem algo pronto. Elas querem algo que seja feito para elas. Que transmita exatamente sobre a personalidade, sobre o estilo. E que às vezes traga elementos que ela não vai encontrar em uma roupa pronta. Então ela às vezes vê o decote no Pinterest de um lugar, a saia no Instagram do outro. Ah, eu gosto disso, dá para a gente conciliar? E aí sim eu vou e faço esse desenho. Ou no ateliê, quando ela prova algum vestido que ela gosta de partes, a gente acaba desenvolvendo e criando isso para ela. Aí sim, feito o desenho, a gente fechando isso tudo esquematizado. Quando eu vejo que o olhinho brilha, porque é muito mágico isso. Tem que dar o tchan, né? Tem que dar o tchan. E as pessoas falam assim, mas será que acontece? Acontece o tempo todo. Cada noiva no seu estilo, cada noiva na sua proporção. Umas choram, outras ficam enlouquecidas rindo. Mas tem uma coisa muito engraçada, na maioria delas, que eu observo, que é quando elas põem a mão na cintura. A maioria, assim, 99%, quando às vezes elas colocam um vestido que elas estão se encantando, elas já fazem isso. Já a pose de noiva, né? É um negócio, assim, parece que elas crescem, sabe? Aí eu falo, opa, acho que a gente já tem alguma coisa aí, um sinalzinho de que está gostando. Então é muito divertido esse processo. E aí, seja um vestido pronto da coleção, onde ele vai ficar reservado para ela, ou um sob medida, onde ela vai ter o croquis feito para ela, aí a gente entra para a segunda fase, nesse caso, que é a pesquisa dos materiais. Então é um pouquinho mais complexo, porque eu faço a pesquisa, né? Então eu vou a São Paulo nos fornecedores. E aí, como você falou do processo, no ateliê eu prezo muito. Eu tenho uma equipe incrível, fantástica. Mas o atendimento sou eu quem faço, de todas as clientes que entram. Primeiro porque eu gosto, eu amo o que eu faço. E segundo, a criação, ela tem que vir de mim. Por mais que eu tenha a minha equipe, tenha estilista como assistente, mas é o meu olhar sobre cada uma delas. É o feeling, né? E depois desse processo, eu acabo indo para a pesquisa dos tecidos. Ela vai participando disso através de videochamadas, que daí eu vou mandando fotos, imagens. Olha, eu encontrei este tecido com esta renda ou com este bordado, que vai conciliar e vai ficar assim. E aí ela provando, eu faço a compra. Ah, é você que decide tudo. Por exemplo, assim, você que bola a ideia do tecido. Exatamente. A pessoa que chega assim, ah, gostaria que fosse de tal coisa. Pode até ter, mas... Sim, ela me direciona. Ela me direciona. Ah, eu gosto, por exemplo, de uma renda floral. Então, na hora da pesquisa, não adianta eu mandar para ela, por exemplo, um bordado com arabescos. Ela não vai gostar. Ah, eu prefiro uma renda chantilly fininha, delicada. Pronto. Então, eu já vou filtrar isso para elas. E quando eu mando, é só para ela provar. Porque eu já entendi o que ela quer. Você já sabe. Às vezes fica uma dúvida, elas ficam confusas, mas aí eu direciono e acabo... Do que fica melhor ali. Do que fica melhor. Tem algum tecido que seja meio que uma unanimidade, assim, de... Ou não necessariamente. Olha, Lina, hoje em dia, na verdade, é muito interessante. Porque isso é muito variável. Eu falo que eu, Jeff, em si, eu tenho um estilo específico que eu gosto. Que são sempre os vestidos mais limpos, mais cleans, mais minimalistas, com recortes, moagens e tudo mais. Mas eu entendo que hoje eu trabalho não só com o que eu quero. Eu trabalho para realizar os sonhos. Então, eu sempre tento direcionar para o nosso ateliê aquilo que é o sonho da cliente. Então, se ela gosta de um vestido mais clássico, com tule, com rendas, que eu amo, vamos colocar. Ah, eu gosto de muito brilho. Vamos colocar. Então, ali a gente realmente trabalha com essa ideia do sonho de cada uma. E não daquilo que eu quero. Sim. Por mais que hoje em dia a gente está passando por um processo de transição muito legal depois do desfile. Então, muitas noivas têm me procurado por isso. Mas, basicamente, tecidos que a gente acaba usando são tules. Tules franceses que são muito fininhos, muito delicados para quando a gente quer saias com volumes. A gente usa muito zibeline. Que é um tecido um pouco mais encorpado, estruturado para você ter propostas mais minimalistas. E as rendas, que são, basicamente, os materiais de base que a gente usa. Porque com esses três, você consegue fazer uma estrutura lisa, você consegue bordar e você consegue dar leveza. Então, com os três, você consegue transitar com três visuais. Ou eles vão se transformando conforme você vai fazendo as composições. Então, basicamente são esses. Aí, depois que escolher o tecido, aí vem a prova. Aí, geralmente, quando nós compramos os tecidos, a maioria acaba vindo com uma certa antecedência. A gente sempre pede cinco meses, no mínimo. Mas a maioria acaba vindo com dez meses a um ano de antecedência. Esses tecidos já ficam guardados. Com cinco meses antes, nós tiramos as medidas. E aí, nós começamos esse processo. Então, ele vai para a oficina, é feito a modelagem, a costura do vestido. Ele fica, basicamente, cru, a estrutura, para que a gente possa ver isso no corpo, como vai funcionar. E aí, sim, fazemos uma primeira prova. E dentro dessa primeira prova, a roupa vai sendo moldada, acomodada, ajustada, dentro da necessidade da silhueta, do biotipo de cada uma. E depois desse processo, é feito mais uma prova de conferência, onde ela vai experimentar, para ver como ficaram com os ajustes. Como ficou zíper, barra, se o decote encaixou, se é tudo isso mesmo. Depois é feito o segundo processo, o terceiro processo da etapa, que é modelagem, costura, acabamentos e aplicações. Que é onde nós entramos com todo o trabalho manual. Que aí entram os bordados, entram as finalizações, as mulagens, se precisa de alguma coisa. Ela prova novamente esse vestido. Caraca! Ele volta para a finalização, que daí realmente é o momento que nós finalizamos. Colchetes, recolhimento de cauda, quando é uma cauda muito ampla. Os acessórios definidos, o véu e tudo mais. E aí, pela quarta vez, ela vem, prova novamente na semana do casamento, geralmente na segunda. E leva o vestido. Ai, meu Deus, que lindo! Mas quanta coisa, né? Agora você imagina isso com dezenas de noivas simultâneas. Meu Deus! E a cabeça do seu amigo Jeff aqui, ó. Porque eu participo de todo o processo. Gente, como que você não confunde? E assim, eu fui ter agenda há três anos atrás. Até então, até três anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, não tinha agenda. Eu memorizava todas as datas, os nomes, tudo. Tudo, tudo. E o Ed falou assim, vai chegar uma hora que você vai colapsar, você precisa ter um controle de datas e tudo mais. Foi aí que eu comecei a usar agenda. Mas eu lembro, às vezes, de clientes que já se casaram de data, que ela se casou há sete, oito anos atrás. Meu Deus do céu! Não sei até quando que Deus me dê. É uma máquina, é uma máquina. Mas eu falo, Ná, que eu brinco com os meninos. Eu tenho um problema de leonino, que eu sou muito perfeccionista. E eu vivo intensamente isso no meu ateliê. Por isso que eu tenho problema pra me desvincular e descentralizar. Pra mim, já foi muito difícil a costura sair das minhas mãos. Porque até então, até quatro anos atrás, eu costurava tudo. Você fazia tudo, né? Então, só que pra gente crescer, a gente precisa ter pessoas incríveis do nosso lado. E eu tenho a sorte de ter uma equipe maravilhosa. Mas o processo é muito difícil. Os atendimentos eu ainda não consigo. Daqui a um tempo eu vou ter que ter mais pessoas. E claro, o pessoal lá, eu tenho que falar um beijo pra todos vocês. Mas é quem procura, procura a você também, né? Sim. De certa forma, quer ser atendido por você. Eu acho que, lógico que a gente trabalha porque precisamos, porque temos que ter uma fonte de renda e tudo mais. Mas eu tenho uma filosofia muito forte comigo que até de Frida Kahlo... Gente, desculpa, eu tô até sem voz, porque eu tô o dia inteiro falando com o cliente. Que é uma frase muito interessante. Que é, onde não puderes amar, não te demores. E eu sinto muito prazer em fazer o que eu faço. Me dá prazer atender, de estar perto das mulheres. Eu amo a presença de ver a imagem feminina, de vestir. É isso que me inspira, que me motiva. E a minha equipe é muito sensacional. Eles são incríveis, eles trabalham muito bem. Mas eu faço questão de acompanhar todo o processo. Porque eu não consigo deixar um vestido que... Eu projetei lá no começo e de repente ele sair sem eu ter gostado. Entende? Porque eu imaginei aquilo com a cliente. E é muito difícil, porque os meninos lá penam comigo. Porque às vezes eu invento uma coisa e falo, ah, eu quero um decote assim. E aí de repente não dá pra ficar assim. Mas aí eu falo, não, mas vai ficar assim. Aí eu tenho que ir lá e refazer e tal, 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 tal. Então eu tenho que participar disso. Porque eu sei o que a cliente pediu. Sim. Eles não estão no atendimento. Então eu tenho que meio que transmitir. Isso. Eu tenho que fazer essa ponte entre eles, né? E aí... Mas eles tiram de letra. Eles arrasam, eu deixo eles meio atordoados às vezes. Mas sempre dá muito certo. E aí enquanto o vestido não está 100% pronto. Na capa guardadinho, que eu olho e falo, uau, deu certo. É isso. Todo o processo foi finalizado. Eu não deixo o vestido sair. E isso acontece em surtos no meio do processo gravíssimos. Gravíssimos. Principalmente esse ano. Eu cheguei a trocar... Sete noivas, todos os tecidos, porque eu não estava satisfeito com um tecido. Meu Deus. Com todos os tecidos comprados. E deu tempo? Tá dando. Maravilhoso. Tinha vestido pronto. Meu Deus. Até uma noiva que usou... Uma das primeiras noivas que teve essa troca. Isso não era surto delas. Era surto meu. Você que não estava feliz. Eu não queria usar mais aquele tecido. Eu não sabia o que eu queria usar. Eu tinha esse tecido na minha mente. E eu não achava em lugar nenhum que eu queria. E por coincidência, por uma conspiração muito boa, eu encontrei um tecido que eu senti o toque. Senti. Assim, uma coisa que estava ali no fornecedor. E eu me emocionei. Eu falei, é isso que eu quero. Meu Deus. Foi mágico, eu juro. Eu vim de São Paulo, dentro do carro, chorando, segurando o tecido, dirigindo assim. É meu, é meu. E as pessoas não usam esse tecido. Eu não posso falar porque isso é lógico. É um segredo. É o segredo da Coca-Cola dele, né? Mas as pessoas que me acompanham nas redes sociais já vão começar a ver a introdução desse tecido. Elas não vão entender o que é. Na verdade, é um tecido liso, limpo, estruturado, opaco, grosso, pesado e... Pra base mesmo de vestido, é? Não. Não é pra fazer vestido. É pra fazer outro tipo de roupa. Que eu não vou falar o que é. Mas... É incrível. Você tá funcionando? Muito! Eu fiquei muito feliz. E aí, com todos os tecidos dessas clientes comprados, eu tive que mudar tudo. Tudo, 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 tudo. Elas sabiam da troca, elas curtiram, né? Eu reuni todas. Eu reuni uma de cada vez, né? Gente, ó. Eu achei esse tecido e eu quero fazer porque vai ficar melhor. Tá bom? Então, você falando, meu Deus. É Deus no céu e D.F. na terra. Não. E é muito legal isso, porque tá dando muito certo. Mas você vê que essa necessidade de não se acomodar com o que a gente já tá acostumado a fazer, de trazer essa novidade e de conseguir uma técnica melhor, de acabamento, isso é um negócio que faz parte, é muito bom, né? Menino, é diferenciado, né, amor? Vocês estão entendendo por que que é sucesso, por que que ele é o rei da alta costura. Ah, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! E aí, esse processo de, que nem você falou, vai e daí varia de acordo com o que a noiva te procurou, né? Sim. Se tá dentro do prazo, sei lá, de um ano antes da cerimônia, você consegue entregar de boas. Mas quanto tempo você leva, mais ou menos, o processo do vestido, assim, pra fazer? Ó, pensando nesse... A gente fala de cinco meses, tá? Que é um processo tranquilo de confecção. Pra ir de boa, é. Pra ir provando, fazendo ajustes. Sempre tem aquela oscilaçãozinha do peso. Ou aumenta, ou diminui muito, porque cada noiva tem a sua ansiedade, né? Depende do noivo, né? Depende do noivo, depende do que come. Enfim, e aí, geralmente a gente faz esse processo em cinco meses. Mas, como nós estávamos comentando, não foi um vestido de noiva, foi um vestido pra uma festa em si, específica, que aconteceu agora. Sim. Nós fizemos em uma semana. Só que, assim, foram cinco pessoas trabalhando em um vestido por sete dias, praticamente. É, você teve que fechar o ateliê pra isso, né? É. Então, assim, calculando, foram praticamente quase 200 horas de trabalho em uma roupa. Nossa. Com cinco profissionais ali trabalhando. Então, o processo que era pra gente fazer... E com uma prova. Porque era distância. Caraca, sim. Então, depende muito de cada cliente. É lógico que é um caso atípico. Eu não posso ficar parando a produção inteira o tempo todo pra fazer uma peça. Por isso que a gente vai intercalando. Porque, como são vários processos e vários profissionais envolvidos, a gente tem que ter esse tempo de respiro pra cada um ir encaixando nesse ciclo pra que não haja nenhum atraso. Porque, no nosso caso, a gente não tem como atrasar. É, não tem o que fazer, né? Não existe. Se vestido não tem casamento, né? Não existe margem de atraso, de erro. Não tem como, né? Então, por isso, dessa antecedência. Pra que a noiva fique tranquila, tenha essa calma de ir vendo a construção da sua roupa. E pra que nós também possamos fazer isso com a qualidade que a gente gosta. Então, tem esse... Os cinco meses é o ideal. Sim. Pra conseguir ter esse time. E aí, depois chega o dia do casamento, né? O dia sonhado. E eu acho fantástico de poder acompanhar depois suas redes sociais. Que você vai, você acompanha no dia do casamento. E você participa. Você sabe, Ná, que isso sempre fez parte do meu processo. E agora, infelizmente, eu tive que diminuir. Por quê? Porque como a gente tem uma demanda muito grande de casamento... É, não dá pra você parar em todo lugar ao mesmo tempo. Não, o ano passado eu tive um dia que foram seis noivas. Meu Deus. E eu fui nas seis. Só que aí eu fiquei dois dias deitado. Porque eu não tinha mais força. Foi caos. E não era assim. Serquilho, Tietê. Não. Era Tatuí, era Serquilho, era Tietê, era Cesario Lange e Piracicaba. Que beleza. Nem pra ser tudo na mesma cidade. Tá vendo, gente? E aí, o que que acontece? Eu comecei a desacelerar. Então, por exemplo. Eu sempre falo pras minhas noivas, olha. Como as semanas têm sido muito corridas, graças a Deus. Eu falo que se no fim de semana, se no sábado que acontece o casamento, eu estiver tranquilo e tudo mais, eu faço aquela surpresa. Que agora virou meio que, assim, tipo... Será que ele vem? É. Será que ele vem? Será que ele vem? Eu quero, eu tenho vontade em todas. Porque é a coroação do trabalho. É quando você olha e fala... Entrou. Deu certo. E outra vai estar maquiada. É outra história. E eu ainda busco fazer tudo isso. Mas, é o que eu falei. Eu tenho tentado dar uma desacelerada. Porque a gente trabalhando de segunda a sábado. E, assim, eu entro geralmente às oito no ateliê e saio dez horas da noite. Todos os dias. Esse ano foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida. A gente tem vida social. Chega uma hora que você vai ficando meio assim. Meu Deus, e agora? E agora, né? Então, eu tô tentando me controlar um pouquinho nesse sentido. Pra eu também viver um pouco. Por mais que eu ame o que eu faço. Mas, dá uma acalmada. E quando eu consigo, assim. Então, eu falo pras noivas. Ó, eu ainda não vou parar de vestir. Porque, é o que eu falei. Isso faz parte de mim, desse carinho que eu tenho por elas. Mas, eu não consigo mais acompanhar todas. Porque, às vezes, tem noivas que são três casamentos no mesmo horário. Como que você vai escolher? É, não dá. Todas são maravilhosas. Aí, acaba dando. Mas, eu amo fazer esse tipo de acompanhamento. É muito especial, assim. Ah, deve ser uma emoção, assim. Você vê, tipo, o artista que terminou o quadro. Você vê a noiva entrando. E aí, todo mundo... Acho que, mais do que ver a noiva... Claro, a noiva é a atração principal. Mas, já, cara, acho que... Talvez, a reação das pessoas vendo a noiva entrar. Porque, é o ápice do casamento, é a entrada da... Ai, me arrepia de falar. É, exatamente isso. De ser a entrada da noiva, assim. Eu amo ver quando uma noiva entra, justamente por ser essa coroação do trabalho. E ninguém vê o vestido dela, antecipadamente. É só no dia do casamento. Eu acho que todo mundo vai no casamento pra ver o vestido da noiva, né? Todo mundo quer, lógico, comer, beber, se divertir, celebrar o amor do casal. Mas, eu acho que o vestido, ele é sempre aquela... Ai, meu Deus, como será que ela vai estar? Será que é a carinha dela? Será que ela vai estar bem vestida? E é muito interessante, porque, se você parar pra pensar, as pessoas, elas comentam, lógico, do casamento, quando elas vão... Mas, o vestido é o assunto sempre mais comentado de uma festa. Sim. Se ela estava muito bonita, se ela estava feia, se ela estava bem vestida. Lógico que entra a opinião pessoal de cada um. Claro. Mas, eu acho que quando a noiva, ela consegue transmitir a personalidade dela através da roupa... É a unanimidade, né? Porque as pessoas vão falar, gente, é a carinha da Nayara esse vestido. Era ela, né? Então, isso é muito legal e esse é sempre o meu grande desafio, né? Porque eu conhecendo uma pessoa tão pouco e tendo essa responsabilidade de ter que fazer uma roupa pra talvez o dia mais importante da vida dela e que transmita a personalidade dela através de tecidos. Sim. É muito mágico, muito mágico. Teve alguém que já pediu alguma coisa muito diferente, assim, pra você? Teve. E eu não fiz. Sério? Assim, diferente no sentido de diferente ou diferente de não vai ficar bom? Diferente não vai ficar bom. Eu falei pra ela ir embora. Ah, você não vai botar tão normal coisa que você não queira fazer, né? Mas eu tenho uma noiva agora, uma das minhas últimas noivas. Na verdade, assim, é muito insano. Eu tô com esse Antônio, várias noivas. É que todas são muito maravilhosas, incríveis. E cada uma, seja na sua singeleza ou seja na sua dramaticidade, elas são muito especiais. Mas a sua história ali naquele momento do ateliê, ela é muito importante pra mim. Mas eu tive o caso de uma noiva agora que se casou há uns 15 dias atrás, a Maís. Um beijo pra Maís maravilhosa. Que foi uma noiva bem ousada. Ela foi uma noiva bem ousada. Porque geralmente a gente tende a pensar na noiva naquele vestido que marca a cintura, que é algo mais alinhado à silhueta, que tá mais justo. É, todo mundo quer ficar magrinha, né? Uma gérrima, não, 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 não. E a Maís, ela na verdade, ela queria que o vestido dela fosse diferente. Ela falou assim, eu quero que seja algo diferente. Eu não queria uma coisa meio óbvia. E foi muito interessante porque eu amei quando ela começou a soltar isso. Ela falou, Jeff, o que você acha? É porque ela foi me dando liberdade. E ela já tinha provado algumas coisas, não tinha se encantado por nada. E foi quando eu peguei um tecido liso e fiz um... Assim, só simulei no corpo dela, um tomara que caia. E depois eu peguei uma renda e joguei a renda. Sabe assim, solta. Ampla. Ela olhou pro espelho e ela falou, eu amei isso. Eu, quando eu olhei, eu falei, é sério? Eu amei também, tipo assim, era tipo um vestido que eu queria muito fazer. E ela falou, eu quero esse vestido. Tipo, ela só viu tecidos envolvidos no corpo dela. E aí eu falei, calma aí, então vamos lá. Nós desenhamos uma base lisa, estruturada, colada no corpo, reta, bem alinhada. Ela é uma noiva muito alta, ela tem estrutura, bem... Ela é... Não sei se eu posso... Mestiça oriental? Como que a gente usa o termo? Acho que sim. Ela tem descendência nipônica oriental. E ela é alta, porque geralmente os orientais não são tão altos. Ela é uma exceção, ela era uma noiva bem alta e tal. E fizemos um tomara que caia, com a base justa por baixo, e no meio do processo... E a renda solta, já a partir do busto, não da cintura. Que legal! Então você via o corpo dela marcado, mas com aquela amplitude e a suavidade da renda. Sim. E depois na recepção, ela tirava e ficava com tubinho. Ai, que legal! E a mãe dela, né, até foi muito engraçada, porque ela ficava com medo. Meu Deus, a minha filha vai casar com um vestido diferente. Ela casou em São Miguel ou Arcanjo, acho que é São Miguel, né? E é assim, a mãe, meu Deus, ela vai entrar naquela igreja, todo mundo vai ficar chocado com esse vestido, porque não é um vestido de noiva tradicional. Mas era ela. Era a cara dela, né? E aí foi muito bonito esse processo, porque ela não se preocupou com a opinião de ninguém, ela queria estar com um vestido que fosse mais. E a gente conseguiu trazer essa sensualidade com essa dramaticidade de desconstrução da silhueta. E ficou único, maravilhoso. Foi, assim, recentemente um dos vestidos mais que eu curti fazer, porque ela realmente não se prendeu a nada. ao que as pessoas iam falar, ao que é tendência, ao que não é. Ela queria estar ela. Então isso foi muito mágico. E tem várias outras, lógico. Agora vai ter mais algumas que são muito bonitas, que eu não posso falar os nomes, que vão casar nos próximos dias. Mas tem muito drama vindo por aí. Ai, que chique, gente. Tem vestidos esculturais. Sério? É, a noiva, se ela estiver assistindo, ela vai saber quem é. Mas, assim, drama. Muito drama. E vestido que vai desmontando. Ai, que legal. Se transformando e, enfim. Incrível. E esses são, tipo, memoráveis, assim. É, é. Porque eu sei que eles impactam, né? Sim. É aquilo inovador. Por mais que, por exemplo, sempre o clássico nunca sai de moda. Todo mundo ama. E eu amo o clássico. Mas eu gosto desse desafio e de quando as noivas, elas entram realmente com essa transmissão da personalidade. Então, assim, eu quero algo que seja eu. Então, vamos colocar assim. É uma narrativa de personalidade, né? Através de tecido. Isso é mágico, mágico, né? E de uma curiosidade, né? Enfim. Normalmente, o vestido de noiva é branco, porque tem toda aquela pureza, tradição e tudo mais. Mas a gente tá vendo que, ultimamente, algumas noivas têm trazido uma tendência de, às vezes, vestido com cor. Sim. O que você pensa sobre isso, assim? Na verdade, eu adoro. Assim, por mais que o... Você sabe que a gente tem essa história do branco usado pra noiva. É uma história recente, de 200 anos atrás, assim. Quando a rainha Vitória, da Inglaterra, decidiu usar o 1800, alguma coisa. Não vou me lembrar exatamente o ano. Mas ela foi uma noiva que, conforme a história conta, ela se casou não por negociações políticas ou interesses de reinos e tudo mais. Ela se casou por amor. E, na época, não se usava branco pra se casar. Não era uma tradição usar branco. Ao contrário. Eles usavam quanto mais cor, principalmente azul, vermelho, porque são tecidos nobres e são difíceis de você chegar na pigmentação. Isso pensando em 200 anos atrás, na tecnologia têxtil, né? E trazia quanto mais cor, mais nobre e mais ostentativo era aquilo. E, de repente, ela foi de contramão a tudo isso e usou branco. Então, na época, foi, assim, surreal. A sociedade toda foi, e se eu não me engano, acho que foi a primeira noiva, a primeira rainha a ser fotografada. Então, eles conseguiram distribuir essas imagens pra vários veículos de comunicação e jornais, na época, do mundo todo. A rainha Vitória se casou e de branco. E aí, o mundo todo começou a imitá-la. Então, foi, acredito eu, que a primeira tendência de vestir de noiva lançada foi há 200 anos atrás, com a cor branca. E aí, começou-se essa tradição. Eu, Jeff, como nós estamos no Ocidente, e ainda assim, o casamento, por mais que ele traga muita personalidade sobre o casal, e temos vários rituais de celebração do casamento, o que eu acho muito válido e lindo, eu acho que sim, a gente ainda prevalece com o branco, mas eu gosto quando a noiva, ela traz essa personalidade. Mas aí, é interessante porque ela tem que se preocupar com todos os convidados, né? Do que vão achar, do que não sei o quê. Também. Por exemplo, eu tive uma... Porque ela não parece uma convidada, né? Exatamente, né? Porque a ideia da noiva é que ela tem esse destaque, esse lugar de visibilidade. E o branco, ele acaba sendo o tradicional dentro da nossa cultura por isso. Mas eu tenho noivas, por exemplo, que brincam com elementos de cor. Por exemplo, eu tive noivas casando com faixas pretas, eu tive noivas que colocaram uma calda marsala, que é aquele vermelho queimado. Tive noivas que, às vezes, colocam alguma flor de outra cor. Eu tive uma noiva há pouco tempo que o noivo, né? O marido gosta muito da rosas de ouro. E depois, na recepção, eles contrataram a bateria e ela colocou três rosas. Pink, porque a rosa de ouro, a gente acha que é dourada, né? Mas são rosas. Pink. E aí nós colocamos esse elemento com as três flores. Então, eu acho muito legal quando a noiva, ela traz essa informação de cor, de personalidade, e a gente consegue trazer isso para o vestido. E é o que eu falo. Transmissão do toque de cada uma, da sua personalidade. Lógico que depende da cerimônia. Claro, tem tudo isso aí. Se você optar por uma cerimônia tradicional, na igreja, oito horas da noite, uma igreja matriz, por exemplo, uma catedral, você não vai aparecer lá de preto? Sim. Tem todo o ambiente, as regrinhas de indumentária que a gente tem que tomar cuidado, sobre modéstia, sobre decotes, e eu me atento muito a isso. Vou casar na praia, todos os convidados de branco, posso usar preto? Lógico. Sim. Já coloca no convitinho, dress code, todos de preto, enfim. Então, é muito legal isso. E eu gosto, eu gosto. Mas, desde que... Tem a noção, né? É, existe uma história que seja coerente ali. Eu tive o caso de uma vez, uma cliente que eu atendi, que ela queria um vestido dourado, inteiro bordado, com uma coroa gigante na cabeça, e ela ia casar numa cachoeira, que isso devido à religiosidade e tudo mais, e tudo bem. Só que não ia de encontro com o que eu gosto de trabalhar. Você nunca vai ver um vestido meu totalmente bordado, uma coisa... Assim, ela queria um figurino, vamos dizer assim. Eu falei, olha, pra fazer isso, eu não vou conseguir fazer. E, realmente, eu não tinha técnica pra chegar naquilo que ela estava idealizando. E eu não ia gostar do que eu ia ver. Eu falei, mas por que a gente não vai, então, pra um dourado? Já que é na cachoeira, você vai até descalço. Uma peça fluida, leve, sabe? Uma coisa inspirada num estilo greco-romano, com leveza, com fluidez, com... Mas não era isso que ela queria. Então, eu não me senti confortável pra criar o que ela queria dentro do ambiente que ela estava se realizando. E aí, eu indiquei um lugar que fazia. E aí, ela foi e deu tudo certo. Mas eu não quis fazer. Porque não ia de encontro com aquilo que eu achava que ia ficar coerente ao nosso trabalho, entendeu? Então, às vezes, eu também faço isso. Ah, mas isso que é legal, que mostra a tua personalidade também. Até o carinho. Isso é uma forma de ter um carinho com ela também. Sim, sim. De não fazer alguma coisa... Porque eu não ia me sentir feliz e não sentiria prazer de confeccionar aquela roupa. E ela não acha justo só pelo dinheiro fazer isso. Só pelo dinheiro, é. Eu sempre falo que eu gosto de sentir prazer por aquilo que eu estou criando, confeccionando. E aí, é chato você só por isso. Então, acabou que não. É o reizinho, né, Mônica? Ah, meu Deus do céu. É o nosso reizinho. E falando em reizinho, Di, há um ano atrás, estávamos fazendo a cobertura do desfile que você fez, né? Mostrando um pouquinho do teu trabalho com noivas. E até uma tendência de um novo tecido e tudo mais. Fala um pouquinho do desfile, de como é que foi a construção, que aí daqui a pouco a gente vai encerrar aqui e aí vocês vão poder conferir a matéria de novo, relembrar aí como é que foi o desfile. É, foi muito especial. Vocês até foram na época no ateliê pra gente contar um pouquinho como que ia ser. Foi muito gostoso. É, como eu não, até então, eu não tinha feito coleções. Sempre fazendo as roupas sob medida pra cada cliente. E o ano passado nós fizemos 10 anos de ateliê. Eu falei, eu preciso, a gente precisa celebrar isso. Precisa comemorar. E eu preciso ter as pessoas que eu amo, que fazem parte. Que daí eu convidei os parceiros, fornecedores, amigos, né? Não consegui chamar as clientes, porque não ia ter como eu comportar. Vai ter que alugar o I&B no mínimo, né? Exatamente. Falei, ainda não chegamos assim a esse ponto, mas nós transmitimos ao vivo, né? Pelas redes sociais. E aí nós queríamos justamente fazer uma celebração e foi quando eu decidi fazer uma coleção. Que contasse um pouco daquilo que o Jeff Estilista gosta. O Jeff Estilista que gosta de corset, o Jeff Estilista que gosta de desconstruir o corpo e a silhueta e que gosta de laços e que gosta de rosas. Então eu coloquei tudo um pouquinho daquilo que eu gosto, daquilo que me agrada visualmente numa roupa quando eu vou criar. E aí automaticamente eu acabei convidando algumas empresas da nossa região que eu já tenho um carinho, uma parceria. E entre elas Cipatex, Doptex, enfim, que são empresas que trabalham na indústria seja de tecido, seja de laminados e tudo mais. Santa Tereza Estamparia que também forneceu, criou um tecido estampado exclusivo. Entre outros profissionais, que agora eu não vou lembrar todos, mas eu estou falando desses principais que foram os que forneceram matérias-primas para que eu confeccionasse esses vestidos. E o desafio era dar um novo olhar para a roupa, para o vestido de noiva. E, por exemplo, no caso da Cipatex, nós trabalhamos com laminado sintético. O que é o laminado sintético? Nós não podemos usar o termo couro sintético porque não vem de origem animal. É um laminado sintético que geralmente tem no segmento de calçado, bolsa, entre outros. E a empresa estava introduzindo isso no vestuário para fazer roupas. E eu falei, eu quero fazer vestidos de noiva com isso. E eles acharam, uau, como assim? Falei, pois, muito bem, me dê aqui que eu vou fazer um teste. Aí nós fizemos, eles criaram para mim dois materiais exclusivos. Fizemos essas roupas. Foi muito legal porque isso para a empresa acabou dando uma certa visibilidade e um gás para eles entrarem, introduzirem cada vez mais isso nesse segmento. E, por exemplo, na Adoptex foi um caso muito divertido porque eu trabalhei com uma sarja para fazer calça e fiz vestir de noiva. Foi muito bom porque eu trouxe vestidos de noiva estampado, vestidos de noiva feito com sarja, de calça, de fazer calça. Eu fiz estruturas com roupa e laminado sintético. Então a ideia era mostrar um pouco também do trabalho das empresas da nossa região, que são incríveis. Poucas pessoas às vezes sabem o que essas empresas fazem e dá visibilidade para elas também. Então foi muito legal. Foi assim, uma festa, né? Fez um ano agora. Foram 36 vestidos confeccionados em três meses. E todos eles, eu que coloquei a mão na massa ali com a minha equipe, foi bem exaustivo e muito prazeroso. Porque eu fui colocando todo o meu processo criativo pela primeira vez, assim, em coisas que eu realmente só eu queria e imaginava. E nós vendemos a coleção inteira. Caraca, foi tudo vendido. Mesmo os vestidos que eram com outros tecidos, nós reproduzimos os modelos para as clientes. Caraca, que legal. Em três meses. Fica com essa informação aí, gente. Que demais. Rendeu bons frutos, assim. Ai, gente. Eu queria fazer outro esse ano, mas ainda não, né? A gente precisa... Né? Vamos dar uma segurada aí, né, Mores? É, eu falei, agora vamos colher os frutos do desfile do ano passado. Ano que vem a gente crie um ano. Faz igual a Olimpíada a cada dois anos. É, a cada quatro anos. Quatro anos. É, eu esperei dez anos. É que realmente é um processo muito... Como a gente trabalha com uma moda que ela não é... Ela não tem um ciclo de produção rápido. A gente costuma falar que é o slow fashion, né? Que é a moda feita com calma. É o manufaturado, é o feito à mão. Eu valorizo e prezo muito por isso. E isso demanda um tempo. Claro. E aí não faz sentido. Eu queria acelerar esse processo pra atropelar as coisas. E não faz sentido dentro do espírito do ateliê, do que a gente acredita. Que é essa personalização da roupa. Então, enquanto a gente vê esse fast fashion, que a gente vê a produção em escala... Cada hora é uma coisa? Não. A gente tem, lógico, bastante coisa sendo produzida. Sim. Mas dentro de um processo que é muito artesanal ainda. E eu prezo e acredito muito nisso. Porque isso nunca vai acabar. Quer dizer, a gente sofre pra encontrar mão de obra, né? Porque eu queria ter mais pessoas trabalhando. Mas é muito difícil hoje em dia você encontrar quem tem essa destreza e que goste disso, né? Porque hoje, infelizmente, a gente vê... Tudo é muito imediatista, né? Tecnológico e imediatista. E eu acho que a roupa, ela precisa ter alma. E a gente coloca muito disso na roupa que a gente faz. Gente, tô falando... Como que não apaixona? É mágico ouvir esse menino falar, gente. Que delícia. Meu amor, eu queria ficar a noite toda falando contigo. Mas eu queria te agradecer de coração de você ter topado o nosso convite mais uma vez. Ter falado mais um pouquinho do teu trabalho. Agora de uma maneira exclusiva e específica de noiva. Seja você noiva ou não. Porque é uma coisa que a gente tem super curiosidade de saber. E também o dia também produz vestido sem ser de noiva, tá, gente? Então é só chegar no ateliê lá que o homem faz o que você quiser. A ideia é a gente fazer essa roupa personalizada. Então, lógico, tudo que engloba o vestuário da festa. Seja uma debutante, uma formanda, um batizado. Fiz hoje um mandrião pra filhinha da Damana. Ai, meu Deus. Um beijo. A Bela que vai ser batizada. Tudo que envolve a indumentária, a roupa pra uma celebração. Me procure. Eu vou amar fazer parte desse processo. Chama o dia. Ai, gente. Amo. Queria muito te agradecer de coração, sabe? Que eu sou fã do teu trabalho, da sua pessoa. Você é um cara incrível. E... Ah, é sempre um prazer te receber. Para, que eu também sou fã dela. Eu sou fã dela que a gente... Ter seu contato. A gente cresceu juntos aí. Vamos vendo aí nosso crescimento juntos. E o céu é o limite pra nós dois. Amém, amém. Por quê? Porque você também trabalha com amor. A gente sente essa energia dessa mulher maravilhosa. Ela é um furacão, né? Só um pouquinho. Onde você chega que é assim, não tem como não se apaixonar também por você. Chora, Milton. Chora, Milton. Chora, Milton. Adoro, adoro. Amor, obrigado. Imagina, obrigado a você. Peço as suas considerações finais. E depois aqui da entrevista você vai poder conferir como é que foi o desfile do dia. Aí pra você ter esse gostinho do que é um pouquinho do trabalho dele. Muito obrigado. Gente, obrigado pelo carinho, pela atenção. Obrigado pelo convite mais uma vez de estar aqui agora. Por mim você vem aqui sempre, ó. Não, eu falo que cada programa a gente conta uma história e tudo mais. E é sempre um prazer conversar com você, esse bate-papo, estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham curtido. Pra quem ficou interessada, curiosa, entra nas nossas redes sociais aqui, Jeff Gomes Ateliê. Manda uma mensagem. Eu vou adorar receber vocês no nosso ateliê. E realizar o sonho de ter uma roupa feita exclusiva pro seu dia, talvez mais importante da sua vida. Ai, gente maravilhoso. Di, um beijo. Muito obrigado. Muito obrigado a você de casa também que acompanhou a entrevista. E siga aí de novo as redes sociais do Sem Filtro, da TV Faster, as minhas, do Di. Segue a gente aí e fique agora com a entrevista, com a matéria que a gente gravou lá dos 10 anos. Do ateliê maravilhoso, do Di. Tá bom, gente? Um beijo. Até semana que vem. Valeu. Minha gente, tomei banho, hein? Tomei banho, estou produzida por esse evento maravilhoso. 10 anos de comemoração do ateliê de Edson Gomes, esse maravilhoso. Em parceria com as Patex, fazendo esse desfile maravilhoso. E vocês vão conferir tudo isso agora. Tomei banho, tá bom? Tomei banho, tá bom? Tomei banho, tá bom? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Um ombro só, essa fenda maravilhosa. Olha, gente, que maravilhoso. A gente tá acompanhando aqui dos bastidores. Vocês acham que é fácil criar tudo isso? Olha como é lindo ver ele trabalhando o amor que ele tem. Ele arruma noiva por noiva, gente. Olha que incrível. E é ele mesmo que abaixa, é ele que faz tudo. E sorrindo ainda, essa coisa mais linda. Como que não morre de orgulho, gente? Olha isso. Maravilhoso. Arrumando todas. E olha a variedade de vestidos que a gente tem. E de modelos também. De cores. Ficou lindo, lindo, lindo. Esse sintético novo das Patex. Ali temos a Corvina. Super DJ, famosa. Temos a presença de um homem no desfile, gente. Isso é incrível. Isso é incrível. O Jefferson tá arrumando ali, ó. Um homem lindo no desfile. Mostrando também a diversidade de corpos. de tudo nesse desfile incrível. Só podia ser dele, né? E? E? A. E? A. Quem vem agora é esse maravilhoso, lindo, lindo, ai que príncipe, lindo, lindo. Ai, que lindos. Eu ainda estou recuperando o fôlego desses três meses e meio de produção. Eram 15 vestidos, foram 46. Era um evento para celebrar com os amigos que se tornou de tudo isso. Eu estou muito emocionado e grato a todos vocês que estão aqui. Todos são muito especiais na minha vida, na minha... Olha, ai meu Deus, está cortando aqui. E eu espero que vocês tenham gostado de tudo isso. Eu esperei por isso 20 anos, desde quando eu decidi lá atrás fazer moda, como vocês viram o documentário. Eu sonhei ter Marina Dias e Johnny Lush ensinando para mim. Eles me inspiraram em uma revista. E temos aqui, para mim, foi a materialização de algo que eu nunca imaginei que conseguiria. Foi um livro muito bem montado, tudo muito bem estruturado. Todos os patetes. Estamos felizes de estar aqui junto, lançando a nossa avena de vestuário. Vocês viram o denominado sintético. É até difícil deles reconhecer qual é o denominado, qual é possível. Eu e a Rosa, minha mãe, estou brincando ali com o Arapal. Mas isso também não seria possível sem sua ajuda, que nos orientou, que nos deu todo o suporte. Sem equipe das patetes, agradecer a gente que tem se dedicado bastante a esses produtos. Obrigado, Gil. Obrigado, Rafa, Fabi, Benito, tudo, galera das patetes toda. Obrigado, gente. Se você me pergunte, eu queria pedir o seu nome, né? Pra ele vir. Felicidade a você. Você é um gênio. A pessoa que é gênio nasce, não se importa. Tá? Em questão de volta, você é realmente a boa foto. Estamos aqui com essa beldade. Essa maravilhosa com a Isa Trevisani. Pra quem já quiser, seguiu a roupa. Já tá aí. Essa maravilhosa. Viu? O que é a Semana de Moda de Paris? Você comenta tudo lá, perto desse desfile magnífico. Nada. Isso aqui, ó. Um milhão a zero. As pessoas estão muito mais felizes. As pessoas estão muito mais emocionadas. E todo mundo que tá aqui, tá aqui porque ama o Jefferson. Então isso é muito mais legal, né? É isso que importa. O que você achou do desfile? Conta pra gente. Lindo. As peças estão maravilhosas. É... O caimento do tecido novo. Esse discotex é impecável. E a modelagem também. Então eu não tenho o que dizer. É impressionante o que ele fez aqui hoje. É, agora pós desfile a gente vai ter que tomar uma, né? É, agora é a hora do... Agora é a hora boa. Agora é a hora boa. Agora é a hora que a gente bebe e desfila, né? É. O evento tá muito bom. Muito bom. Gente linda. Ai quantas pessoas... Só linda. Todo mundo tá no banho. Cheiroso. Domingão, né? Domingão. E tomar no goró, né? Atmosfera bar, né? Aí é bom, né? Sempre atmosfera. Vamos, vamos. Tem aí. Caraca pra nós. O que você fizer a gente bebe. Ouro. Link de ouro. O negócio é bom, hein? Tô dourada, hein? Tô dourada. Quem dizia que eu não valia nada, agora eu tô valendo um pouquinho de ouro. Inchalá, é muito ouro. Inchalá. Ai só... A gente tá aqui agora com o Rafael Pombitini. Acertei, hein? O homem italiano. Tem que falar aqui, ó. Mangia. Mangia. Que de va bene. E além de mangiare, a gente também entende de tecido aí que o homem que é responsável por toda a confecção aí pro Distilito Jefferson, né? Conta um pouquinho do teu trabalho. Prego. No momento italiano, Odesseiro. É uma satisfação, né? É um projeto que nós estamos trabalhando há muito tempo, onde desenvolvemos um tecido, um laminado sintético, que ele é muito versátil. Esses materiais foram desenvolvidos e pensados pra gente atender todo o mercado de vestuário. tecnologia e investimento para que nós possamos levar a Cipatex no lugar onde ela deveria estar há muito tempo, né? No meio da moda e ser reconhecida como moda. Então, nós investimos um bom valor, né? Um bom dinheiro. E esse ano de 2024 vai ser um divisor de águas pro grupo. Temos uma equipe de desenvolvimento talhada, né? Engajadas a desenvolver mais materiais. Esses materiais, eles servirão pra aplicações em vestuário de uma forma geral, né? Roupas, calçados também. E como vestidos de noivo, assim como nós fizemos hoje, né? Então, tecnologia e sofisticação é o que separa nós do mercado da moda e agora nós estamos inseridos. Estão podendo, estão podendo. E com todo o mérito, porque sou daqui também conheço a empresa, conheço toda a família Nicolau e fico feliz demais de poder ver. E imagino pra você a emoção de ter desenvolvido, ter feito parte desse trabalho e ver esse sonho se concretizar nas mãos do Di e poder assistir o desfile. Fala um pouquinho da emoção também. Exatamente. Nós estamos, além de emocionados, muito gratos, né? Um trabalho perfeito feito pelo Jefferson Gomes em parceria com a Cipatex. E pra nós, assim, é motivo de muita satisfação enxergar tudo aquilo que é nosso filho, né? O produto desenvolvendo, desde a parte química, a parte teixo, até se transformar nesse belíssimo vestido que foi apresentado pra vocês nessa noite aqui, grandiosa. Legal, muito obrigado. Agora eu vou aproveitar a festa, né? Nós que agradecemos o After agora na Best, né? Vamos tomar uma taxa de champanhe pra eternizar e agradecer esse evento maravilhoso. Muito obrigado. Quem sabe que venham mais desfiles e a gente possa estar junto também aí. No próximo ano, eu vou soltar um spoiler pra vocês, faremos um imenso desfile de moda, casado com outro segmento da Cipatex, que ele é muito importante pra nós, que é o segmento de moda e calçado. Vai ser a mescla da vest, o mercado de vestuário com o mercado de calçados. Chama a gente, a gente já grava um programa, já faz a divulgação, tamo junto. Contamos com vocês pra cobertura desse evento. Um grande abraço a todos. E aí, gente, o momento mais esperado é a noite. Fala com você maravilhoso. Chorei. Ai, foi lindo. Miga, que honra ter vocês aqui. Pelo amor de Deus, a honra é nossa. Obrigado. Eu tô assim, em êxtase, por ter tanta gente querida, amada. Saiu tudo lindo, como eu sonhava. Muito, 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 muito além. Vocês viram lá aquele dia da entrevista? Estava todo mundo na expectativa e hoje, gata, não choveu. Quem falou pra você que não ia chover? Você ontem! Eu avisei que não ia chover. Ela avisou que não ia chover. Eu falei, eu falei. Eu tô muito feliz. Obrigado a todos que fizeram parte disso, que me ajudaram, que estão compartilhando desse sonho. Você sabe disso há anos. Estamos aqui, hoje é só festejar. Obrigado. Meu, eu fiquei muito feliz por tudo, de ver seu crescimento, de tudo. Mas assim, foi lindo de ver que a gente gravou tanto o destino quanto os bastidores. E nos bastidores era você que estava fazendo tudo, tipo, claro, tem a sua equipe. A minha equipe lá atrás e eu dando o toque final. Mas você assim, ó, arrumando barra, ajoelhando ali até o último momento, o toque era seu e isso é incrível. Tô arrepiado. Obrigado, obrigado. Meu, merece o mundo. Quando a gente faz o que a gente ama, isso não é trabalho, não é? Ai, que delícia. É amor, é tudo. Meu amor, você merece o mundo. Eu te amo, eu te amo. Obrigado, obrigado a vocês todos da TV Faster. Sem filtro, adoro. Obrigado, obrigado. Ó, a gente tá aqui com o Galegos agora, essa fera. Esse estilista incrível, um dos pioneiros aqui do Brasil. E tá aqui no estilo do Jefferson, brilhantando ainda mais o evento. Conta pra gente um pouquinho o que você achou do evento e da estrela do Jefferson que tá brilhando muito. Olha, foi surpreendente pra mim pra ver a grandeza do evento. Ele botou tudo que ele podia aqui, ele fez tudo que o lugar é divino, tudo, o coquetel, acho que tava tudo perfeito. E o desfile dele foi maravilhoso. Eu sei como é difícil você fazer vestido de noiva. E ele fez trinta e tantos, né? Dá um trabalho louco. Então, eu admiro muito o estilista que faz construção. Mais do que o desenho, é a parte interna, o caimento, a qualidade do tecido. Tudo me surpreendeu, eu tô muito feliz de estar aqui com ele, porque eu fui uma espécie de padrinho dele. Ele começou a carreira com um pouco de impulso meu e conselhos. Que ele seguiu e eu fiquei muito agradecido dele ter me convidado pra vir aqui. Ele foi lá em São Paulo me convidar pessoalmente e eu não podia deixar de participar desse evento. Legal, até ia comentar contigo que na hora do discurso dele foi emocionante e ele falou que o senhor é uma inspiração pra ele. E te receber aqui, imagina o quanto deve ser emocionante pra você e pra ele, né? Eu fiquei surpreso, porque eu não esperava. Ele tem tanta gente pra homenagear, fiquei muito comovido. A hora que eu encontrei com ele antes do desfile, ele veio me abraçar chorando. E eu falei, poxa, que bom que eu fui uma pessoa tão importante na carreira de alguém, né? E tô aqui. Muito importante na carreira de muita gente. Também. A moda brasileira tá bem servida. Isso é uma coisa que eu me orgulho muito. O que eu mais me orgulho é de ter transmitido conhecimento. Uma coisa muito importante, que eu acho que todo mundo deveria fazer. Eu faço isso com muito prazer. E fiz com ele. Maravilhoso. E a moda brasileira então tá bem servida. Muito obrigado. É, hoje temos novos estilistas, novos talentos. Eu trabalhei com o Denner, que foi o maior estilista brasileiro. Trabalhei com o Simar Bersolato. Fiz muitas marcas e jeans. As pessoas nem sabem dessa parte da minha carreira. Mas eu me sinto perfeitamente recompensado. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E obrigado por inspirar ainda o Jefferson. Vamos curtir a festa agora. Muito obrigado a vocês. E aí, velho. Pensaram que tinha acabado esse tipo de parabéns? Tem a parte 2, entendeu? Depois de tudo que já vivemos, tem a parte 2 na peste. Agora com o DJ Mariana Dias, Hugo Corvina e Johnny Luxo. Segura nós. Segura nós, Abeladinha. Bora lá. A partir de agora, sem microfone, os celulares ficam pra fora. Só algumas breves imagens que Domingo e A Noite com a Criança. Di, como é que vai ser a best? Eu quero gritaria, eu quero amor, eu quero muito anos 70, 80. Eu quero tudo, amiga. Que delícia! Eu quero tudo isso pra vocês. Amo, amo. Que maravilhoso! Tchau, tchau, tchau.